E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e galera, há bastante tempo eu já venho trazendo informações para vocês sobre o game Everywhere, que está sendo desenvolvido pela Beauty Rockets Boy, estúdio que pertence ao Leslie Benzies, ex-chefão da Rockstar North. Só que galera, por mais que já tenha algumas informações relevantes sobre esse jogo circulando na internet, até então a gente não tinha nenhuma imagem do game ainda. Exatamente, não tinha, porque nessa última semana foram reveladas algumas patentes que pertencem tanto ao Leslie Benzies, quanto à Beauty Rockets Boy. São mais de 200 páginas que revelam muitas informações, desenhos e até capturas de tela do game. Exatamente isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, então se você aí está muito ansioso para jogar esse game e saber novidades sobre ele, já chega deixando um like pesado aqui nesse vídeo, que assim o YouTube vai estar sempre recomendando para vocês os vídeos de Everywhere aqui do canal. Outra maneira também de ficar ligado aqui no canal Sun in Play, é clicando aí embaixo no botão vermelho e inscreva-se, e também no sininho para ativar as notificações, assim sempre que tiver novidade aqui no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, só lembrando que tá rolando um mega sorteio de um Playstation 4 lá no meu Instagram. Então corre lá, me segue, curta a foto oficial e leia as regras para participar na descrição da foto, tá? Você precisa cumprir todas as regras para garantir a sua participação. Então vejo vocês lá, hein? Boa sorte! Vamos para o vídeo! Bom, galera, antes de tudo, eu gostaria de dar o crédito a essas informações para os amigos WellGamer789, RazorWolf e pro NestorSight, que são do Discord de informações sobre a Beauty Rockets Boy e também do jogo Everywhere, e foram eles que publicaram essas informações relacionadas a essas patentes lá no grupo do Discord e também no fórum do Reddit, e assim eu consegui trazer esses vídeos aqui para vocês, tá? Vou tá deixando aí na descrição tanto o link do post no Reddit, quanto do Discord deles, vocês podem tá indo lá conferir, que com certeza, para quem quer saber mais informações sobre o jogo, lá vai encontrar bastante coisa. Mas é o seguinte, rapaziada, para quem tem acompanhado o canal Sun in Play, tá ligado que recentemente eu trouxe um vídeo vídeo revelando algumas patentes registradas pela Rockstar Games, que podem indicar fazer parte aí do GTA 6. E recentemente, o mesmo aconteceu também com a Beauty Rockets Boy, que é a desenvolvedora do Game Everywhere, que pertence aí ao Leslie Benzies. E nas patentes que pertencem a eles, foram encontradas mais de 200 páginas contendo muitas informações, desenhos, ilustrações e também capturas de tela de um suposto jogo, que provavelmente, pelo que tudo indica, é o Game Everywhere. Ou seja, as primeiras imagens, né, encontradas na internet, digamos que oficiais do game. E galera, foram encontradas três patentes, sendo que duas delas são bem importantes, e a terceira não é nada de mais, digamos assim. Porém, na descrição delas, tem muita coisa relevante, que pode trazer aí uma ideia do que a gente vai encontrar no Game Everywhere. A primeira patente importante encontrada nos documentos, é sobre um método para fornecer um ambiente gerado para o computador. Na imagem, dá para ver ali o que representaria o mundo do jogo. E tem ali o nosso personagem, que é jogável. A gente consegue também ver uma loja do lado de fora, e assim, o jogador poderia acessar essa loja, para poder comprar coisas, tanto com dinheiro virtual, quanto com a economia do jogo. Então, meio que o jogo vai ter um sistema de economia, né, com moeda virtual, e a gente vai poder comprar coisas dentro dele, tanto com dinheiro real, quanto com dinheiro do jogo. Além disso, algum desses objetos que a gente vai poder comprar, podem ser colecionáveis. Algo bem semelhante com o que já existe em jogos aí, como Fortnite, o Free Fire, e jogos desse segmento Battle Royale. Além disso, a gente também vai poder comprar coisas como roupas, sapatos, que podem ou não fornecer benefícios ao jogador. Além de, itens como veículos, pode ser ali uma bicicleta, um carro, uma moto. Alimentos que podem ajudar na saúde do jogador, entre outros benefícios e vantagens. Coisas como eletrodomésticos. E ao entrar na loja e se aproximar ali do objeto que você queira comprar, vai aparecer um menu na tela do jogador com instruções e informações sobre aquele produto que ele deseja. Além disso, você também pode controlar a perspectiva do objeto, né, girar ele para você ver em todas as dimensões possíveis. E quando você selecionar essa opção, a câmera vai mudar de perspectiva de terceira pessoa para a primeira pessoa. Além disso, o jogador também vai poder comprar coisas diretamente dos outdoors na rua. Então, se você está passando ali pela rua do jogo, ver, por exemplo, um tênis no outdoor, você vai poder se aproximar e selecionar para comprar aquele tênis. Só que como ele vai chegar para você aí, eu já não sei se ele já vai aparecer no seu inventário, ou se você automaticamente já vai aparecer utilizando ele, ou vai ter uma espécie de sistema de delivery no jogo que vai levar esse tênis até você. Também seria bem interessante, né? Outro lance bem interessante, galera, como eu falei para vocês, terão dois tipos de moeda dentro do jogo. Uma que a gente vai comprar com dinheiro real e outra que é uma moeda de sistema de economia dentro do jogo. E essa, por questão, vai ter como ser intercambiável entre os jogadores. Então, meio que vai ter um sistema realmente de economia no jogo. Você pode comprar coisas de outros jogadores, vender coisas, dar esmola, trocar dinheiro ou algo do tipo. Então, isso aí vai ser muito interessante, galera. Olha como vai ser expansivo o mundo do Everywhere. Uma das imagens encontradas também ali na patente revelam como vai funcionar o sistema de menu do jogo. Nele, a gente vai poder controlar coisas coisas como o volume do game, tamanho da tela, posição da tela, opacidade. Além disso, tem um recurso muito interessante que você vai conseguir controlar tudo isso por um aplicativo separado no seu celular. Então, vai ter um aplicativo do jogo no qual você vai poder controlar recursos dentro do game diretamente pelo seu celular. Olha que da hora, galera. Como se fosse uma segunda tela, né? Além disso, dentro do jogo vai ter um sistema de televisão no qual você vai poder assistir tanto Netflix, vídeos do YouTube, filmes ou até mesmo conteúdos exclusivos criados pro jogo, ou na sua televisão, ou no cinema, ou até mesmo em um teatro dentro do jogo. Olha que coisa incrível, galera. Você vai poder assistir qualquer coisa da internet dentro do jogo, mano. Além disso, foi revelado ali nos documentos algumas informações sobre o sistema de realidade virtual dentro do jogo, galera. Vai ter como você jogar o game com aqueles óculos de realidade virtual, como óculos Rift, Playstation VR ou qualquer outro modelo disponível no mercado. E quando você jogar com essa opção de realidade virtual, o personagem vai ser totalmente transportado pra dentro do mundo do jogo. Meio que você vai interagir ali com o cenário que você tá limitado a realidade virtual e você vai controlando as suas ações dentro do jogo. Só que é o seguinte, rapaziada. Meio que vai ter uma diferença entre o mundo do jogo na realidade virtual e o mundo em terceira dimensão, né? Você jogando ali no modo normal, digamos assim. Cada um vai ter os seus elementos característicos e que, de certa forma, vão influenciar na sua gameplay. Além disso, haverão muitos mods de jogos que vão estar disponíveis nesse mundo de realidade virtual através de portas, entradas ou coisas do tipo. Enquanto você tiver no mundo da realidade virtual, o seu personagem lá no primeiro mundo, ele vai continuar dentro do servidor, né? Porém, ele vai ter uma animação ociosa e que vai indicar para os outros jogadores que você tá no mundo da realidade virtual. Então isso aí é bem interessante. Além disso, galera, também o game vai contar com o modo espectador, no qual você vai poder ver diferentes jogadores em atividade ao mesmo tempo. Você vai poder ir mudando também a câmera dele, algo bem semelhante com o que a gente já tem ali no GTA Online. Porém, você vai poder acessar esse modo quando você quiser, não só durante missões de mata-mata ou algo do tipo. E detalhe, né? Quando o jogador tiver nesse modo espectador, ele não vai poder ser ferido por ninguém, por nenhum motivo. Além disso, galera, a segunda patente importante que foi encontrada representa algo bem semelhante a um jogo de Battle Royale, galera. É como se no game everywhere a gente tivesse diversos modos de jogo, entre eles um que se assemelha bastante a um Battle Royale. Dá uma olhada. Nessa patente não tem muitos detalhes como isso vai funcionar, porém eles indicam que a música vai ter um papel muito importante nesse modo de jogo. Meio que ela vai coordenar toda a jogabilidade da partida. Meio que dependendo do ritmo que a música tá tocando, vai influenciar em como o jogo vai agir, se ele vai mais rápido ou mais devagar. E além disso, o ritmo do jogo também vai influenciar em ações que vão ocorrer durante o gameplay, como tornados, vulcões ou coisas relacionadas ao tempo. Terá também drop de armas e um sistema de patente bem semelhante ao que temos em jogos Battle Royale. Então já dá pra ver que vai ter um combate ali, um confronto entre duas ou mais equipes. E vamos combinar, galera, dá uma olhada nessas imagens, se não lembra bastante o Fortnite, tá ligado? Até o personagem principal lembra bastante o game. E como eu falei pra vocês, galera, tem a terceira patente que não é nada demais, porém, já dá também pra gente ter uma ideia das coisas que vão ter dentro do jogo, né? Principalmente no que diz respeito a imagens em game. Essa terceira patente em si, ela não tá relacionada ao Everywhere ou a Builder Rocket Boy, galera. Porém, ela é uma patente registrada pelo próprio Leslie Benzies, a uma das suas empresas chamada VRT Tech. E como eu falei pra vocês, já deu pra ter uma noção que no Game Everywhere a gente vai ter um sistema de realidade virtual, né? Então nada impede do Leslie Benzies ter criado uma empresa dedicada a trabalhar em cima disso, pra poder aprimorar esses recursos dentro do jogo. E quem sabe, elevar o nível ali do Everywhere Online pra um patamar inimaginável. Inclusive, galera, nesse sistema, basicamente se consiste em visualizar edifícios antes ou depois deles serem construídos. Tudo isso a partir de uma miniatura ou uma criptografia pra visualizar ele em realidade virtual. E galera, se vocês observarem as imagens, dá pra ver que tem vários cenários prontos ali, várias casas, que inclusive lembrou bastante a casa do Franklin no GTA V. Dá uma olhada, mano. Tem áreas ali da piscina, do lado de fora, tem até uma vista ali que lembra bastante Hollywood ali, aquela parte de Vinewood, o que representaria o bairro de Beverly Hills, né? Vinewood Hills dentro do GTA V. Então vocês podem ver que se assemelha bastante, galera. E basicamente, eles estão explorando esse cenário totalmente com realidade virtual. E bom, galera, quem tá acompanhando o canal da Sony Play, tá ligado que algumas semanas atrás, vazaram algumas patentes que pertencem a Rockstar Games e que mostravam imagens ali do Red Dead Redemption 2 em fase de desenvolvimento e depois em uma fase avançada. Então já dá pra ter uma noção que geralmente quando essas empresas registram algumas patentes, elas utilizam imagens dos seus projetos pra poder ilustrar o que representa cada patente e até mesmo pra registrar aquela patente, né? Mostrar imagens dela em funcionamento e tudo mais. isso pra poder proteger algo criado pelo estúdio. Então, o que aparenta que nesse caso é que todas as patentes que estão sendo registradas, tanto pela Builder Rocket Boy, quanto pelo Leslie Benzies, são justamente pra registrar algo que vai tá nesse próximo grande jogo, que no caso é o Everywhere. Então galera, as chances dessas imagens serem de dentro do jogo é de basicamente aí 70% a 80%. Levando em consideração que todos os esforços da Builder Rocket Boy e do Leslie Benzies tem sido pra desenvolver o Game Everywhere. Eu já até cheguei a trazer um vídeo recentemente também apontando que a ideia deles era lançar o game agora em 2021. E que provavelmente, né, esse lançamento vai ter um atraso em relação à troca de motor gráfico que eles tiveram recentemente. Mas pode indicar que de fato, eles estão acelerando o passo pra lançar o game o mais breve possível. Além disso, galera, o Well Test também encontrou algumas imagens que representam o menu com informações e atributos dos nossos personagens. Então já dá pra gente ter uma noção de como que vai ser ilustrado quando você for ali configurar o seu personagem ou então quando você for ver o seu desempenho e o seu avanço ali dentro do jogo. Que é algo também bem semelhante ao que a gente tem dentro do GTA Online, né galera? Enfim, rapaziada, eu vou tá colocando pra vocês todas as informações que eles encontraram no comentário fixado desse vídeo. Vão lá, confira, porque tem tudo aí pra vocês. Vocês podem dar uma olhada nas imagens com mais detalhes e também tirarem as suas próprias conclusões, demorou? E é óbvio que assim que tiver novas informações sobre o Game Everywhere, eu sempre vou tá trazendo aqui pra vocês com o máximo de detalhes possível e também com todas as fontes aí pra vocês conferirem tudo detalhe por detalhe. Então comenta aí embaixo o que você achou dessas novidades. Será que essas imagens são realmente do Game Everywhere? Comenta aí embaixo e vamos trocar um pouco de ideia sobre isso, demorou? E lembrando que se você gostou dessas novidades que eu trouxe pra você aqui no canal, já deixa um like aí pra fortalecer o nosso trabalho e assim também sempre que tiver novidades aqui no nosso canal, o YouTube vai tá sempre recomendando pra vocês. Outra maneira de ficar ligado aqui nos nossos vídeos é clicando aí embaixo no botão vermelho inscreva-se e também no sininho pra ativar as notificações, assim sempre que tiver novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, corre lá no meu Instagram, participa do sorteio do Playstation 4 que já tá chegando o dia, fechou? Boa sorte! E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sering Play que aqui só tem vídeo pra vocês, continue nos acompanhando. E muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal, tamo junto, aquele abraço e falou!